Fala pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje eu trago para vocês compras no app da Chopin e também da Hiashui então fica comigo até o final do vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like que é muito importante bom chegou para mim tanto da Hiashui quanto da Chopin ambos lacrados a gente vai ver se chegou né tudo certinho sem avali tá primeiramente uma bruta Chopin que é um né bem simplesinho somente fitas dupla face que eu comprei foram três que eu não me engano a gente vai ver se realmente chegou conforme né bom eu comprei a verde já veio a vermelha né pelo visto aqui e eu comprei três veio somente uma olha aí né mas enfim né era três e veio somente uma mas o que né agora a gente vai ver do app da Hiashui tá bom então vamos lá ver se tá tudo ok aqui tá aqui como a blusa uma carteira que eu comprei simples a blusa ela é de polo manga comprida né vou colocar a blusa para a gente ver como é que vai ficar tá o panel de boa qualidade vamos ver se vai ficar bacana já a carteira vamos ver se valeu a pena né foi 40 reais dessa carteira deixa eu ver aqui valeu a pena é de couro agradável né é bem simples tá gente gostei tá bom era o que eu procurava mesmo vamos ver a camisa como é que vai bom gente coloquei ela aqui tá agradável manga comprida né uma polo ou manga comprida então eu gostei eu gostei bastante da camisa tá gente olha para vocês verem né aqui ó ó ficou bacana tá então compra tá aprovado bom gente vou ficando por aqui tá espero muito poder ajudar de certa forma e a gente se vê nesse mesmo carro e outra super tica que abraçam a gente E aí E aí